palavra, eu venho te pedir aqui esta noite ó Deus, que aqui talvez esteja algum filho que está vivendo longe de ti, distante de ti, que não conhece o Senhor na sua particularidade na sua intimidade, que não consegue falar contigo, que não consegue reconhecer a voz do Pai, mas eu venho aqui te pedir ó Pai, porque os teus filhos estão de corações abertos, prontos para uma reconciliação contigo ó Deus, arrependimento, arrependimento gera ação, arrependimento gera lágrimas, e tem muitos aqui dispostos ó Pai a levantar-se e viver uma vida próxima de ti, não se importando com aquilo que o Senhor pode dar, mas com aquilo que o Senhor já entregou na cruz por nós, que foi o seu filho, Espírito de Deus, a sua palavra nos consola aqui esta noite, eu venho te pedir mais uma vez através da sua palavra, que o Senhor venha curar as feridas que estão abertas aqui entre nós, que o Senhor venha restaurar Senhor, aqueles que perderam alguma coisa em sua caminhada, eu te peço ó Deus pelo poder que tem na sua palavra, que o Senhor venha escancarar as portas para o seu filho, que o Senhor venha dar um abraço no seu filho, que o Senhor venha participar de momentos ímpar na vida do seu filho ó Deus, dos teus filhos que aqui estão, eu venho orar aqui esta noite, talvez por esta irmã, por este irmão, que chegou aqui só no caco, só no bagaço ó Deus, dizendo não tem mais jeito, as coisas estão indo de mal a pior em casa, eu estou vivendo literalmente no desconforto da vida, mas eu estou aqui como o teu servo e a tua palavra, ela jamais volta vazia, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, para dizer para o teu povo, para a tua igreja, para a tua noiva, que o Senhor é um Deus que ressuscita sonhos, que o Senhor é um Deus que restaura, que o Senhor é um Deus que reata a aliança, que o Senhor é um Deus que faz o homem ficar de pé, e fala com ele pelo poder que tem na sua palavra, por 30 segundos eu te convido aqui esta noite, a você dizer alguma coisa para Deus, e só quem é pentecostal, a orar em línguas estranhas, porque eu estou terminando aqui, 25 segundos, 20 segundos, a você falar alguma coisa para o teu pai, dizer muito obrigado meu pai, por me oferecer uma oportunidade na sua casa, por me tratar como um filho aqui dentro da tua casa, muito obrigado meu pai, 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 meu pai